Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou a começar o vlog um bocadinho mais tarde porque hoje não vim de casa. Vamos a eles? Vamos a eles. As coisas não têm andado assim tão bem. Perdemos para a Liga dos Campeões, perdemos com o Porto na segunda jornada. Isso já passou. Empatámos com o Guimarães para a Taça da Liga. Eu, por acaso, vim ver, não fiz vlog porque achei que não ia ser um vlog assim tão interessante e que vocês não iam curtir assim tanto. E vocês sabem, para o canal é só conteúdo decente, malta, não é? Tipo, pá, estou. As coisas não têm corrido assim tão bem, mas eu estou bastante otimista para hoje. O meu prognóstico é 4-0 ao Benfica. Eu, por acaso, também me senti que vai ser 4-0. Malta, se for 4-0, eu rapo o cabelo. Não, estou a gostar, não rapo. Prognóstico, senhor, Benfica. 3-1. 3-1. Pá, olha, eu sinto que digo isto sempre, mas só vos digo uma coisa. É ir para cima deles. Carrega-me, filho. É ir para cima deles. Oh, tu chega e sume a creste, Feche-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Oh, tu chega e sume a creste, Amém. 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 Sim, senhora. S&B, inferno a luz! Anda sempre! F***! 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 Anda! F***! Tá bom, tá bom! Bora repica! Não é pra c****! Anda! F***! 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 O que que tá acontecendo? Boa! 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 Vai embora! Bora, bora! Bora! Justo! O intervalo está perfeito. 0-0, não temos jogado nada. Oportunidades de gol. Ah, pronto. A meu escote está cá, mais uma vez. Tivemos a docefe, era um vídeo que estava fora de jogo. Falhou mais uma vez. É mais do mesmo. Mas agora é atacar a segunda parte. Vamos atacar para este lado. É à Benfica, porque senão está complicado. Vamos a eles. O Almeida. Não perde, não perde. É melhor do que ele é! Boa dança! É melhor do que ele é da puta! Que ele é da puta, pá! Boa dança! Vai ao valor que ele é da puta! Boa dança! Que ele é da puta, pá! Gabriel! Vai ao mar, ô cabelo merda, pa! Gabriel! Foda! 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 Vai ao mar! Foda! Foda! Caralho! Foda! 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 Caralho, pa! Ana! Vai lá superar! Foda! Foda! É que é o Vinicius, Caralho! Vai ao mar! Foda! Filho da Pô, 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 pô! Agora eu vou te fazer falta, cara! Boa! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Obrigado! Brasil! 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 3, 2, 3, 3, 2, 1 Vamos! Vamos lá! Vamos marcar outro, sei? É, sei que sei que é! Bora anda anda anda! Anda! Juta! 1, 2, 3, 2, 1 Aplausos 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 Faz falta, caralho, faz falta aí, caralho, boa dança Caralho, boa dança Vamos deixar os dois velhos Mente a bola, gente É o porcaralho, caralho Deixa eu seguir, caralho Deixa eu seguir, caralho Deixa eu seguir, caralho Puta, você tá com o puto na palhação Tá na hora Pita, filha da puta Vamos deixar os cinco minutos Vamos deixar os cinco minutos A fita caralho Vamos deixar os três Vamos deixar os três Vamos deixar os três O que é que é pica, cabrão? Que sangue da puta! E amamos putis, estamos assim ao final de mais um vlog. Eu peço-vos pelas palavras que só viram pelo jogo todo, mas tipo... É a emoção que se sente malta, tipo, vocês têm que perceber. Conseguimos sair deste jogo com os 3 pontos, mas foi um jogo muito difícil, onde foi preciso acreditar até ao fim e apoiar ao máximo. Mas é algo que muito espero que tenham gostado de vermos-nos muito brevemente e olhem... Ficaros! Ficaros!